Fala pessoal, muito bom dia. Bruno Mazzoni falando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Vamos lá começar o último café da semana. Sexta-feira, dia 16, dia chuvoso, barra frio aqui, nublado em Jundia. Não sei como é que está na sua terra. Deixe nos comentários se você está em território nacional ou internacional e como está o tempo por aí. Bom, ontem foi um dia muito contente para a JBS de novo. Os investidores ficaram otimistas com essa declaração de culpa da JBS lá na gringa. Então, parece que a sombra de corrupção cada vez mais se descola da JBS hoje em 2020. Começa a ficar cristalina a sua credibilidade. Assim a gente espera. Fora isso, minério de ferro, de novo, protagonizando as maiores altas de ontem. Tanto os em Minas como a Companhia Siderúrgica Nacional. Falta ferro, falta aço aqui em território nacional. Se você está fazendo obra, você deve estar sabendo disso. Tudo isso, ou melhor, esse movimento de falta de oferta, muito provável que seja, apesar das vendas dolarizadas acontecerem em território nacional, a exportação está sendo mais vantajosa. Então, esse pessoal aqui está aproveitando a onda. Isso é lei de mercado. Quem é pró-mercado acredita que isso é bom. Então, a gente tem esse ciclo muito forte do minério de ferro esse ano, mesmo sendo em um ano complexo para todo mundo, para todo o globo. Enquanto lá na Europa tem ali essas vertentes de uma segunda onda, no principal país que nos compra minério de ferro, que é a China, o negócio está voltando à quase normalidade. Então, por isso que a gente não está sentindo essa possível onda, segunda onda na Europa e um pouquinho nos Estados Unidos, um pouquinho nos Estados Unidos, mais na Europa agora, porque a China está indo muito bem, obrigado. É um país muito mais, entre aspas, disciplinado. Então, está conseguindo lá voltar a aquecer as turbinas e o nosso minério está bombando, sem dúvida nenhuma. Então, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional, muito bem. JBS, bem também. Grupo Guararapes, então sim, Riachuelo, bem também. E Light, protagonizando aqui bons momentos em outubro. Quem diria? Light saiu de uma das ações do setor elétrico mais baratas para bombar aqui, está tentando recuperar o prejuco de 12 meses para cá. Bom, o IBOV ontem, 0,28, então neutro barra queda, continua ali na casa dos 14% a 15% de queda no ano. Na parte negativa, nós temos Cogna, Ambev, apesar de queda, está indo muito bem, desde o vídeo que eu postei. Na verdade, a ideia que eu postei lá que estava tendo uma divergência, não foi mérito meu, foi simplesmente uma divergência de indicadores técnicos. E Ambev subiu desde então. 14% é a parte caranguejeira dela. Caranguejeira não, que é uma aranha. Que fica com o movimento de caranguejo. Olha de lado ali, entre 14% e 12% e 11%. Como ela bateu no 12% e pouquinho. Então, acho que o principal norte para ela agora é os 14% e uns quebradinhos. Ambev. O Donto Prev, eu tenho posição, disclaimer. Tocou em uma primeira parcial que eu não quis fazer em 13,19%, se eu não me engano. E agora vem bomba, vem venda. Já cai bastante, já há dois dias que fica ali meio que sentindo pressão vendedora. 12,85% foi o preço, 2,43% de queda. Eu estou um pouquinho mais abaixo aqui, se eu não me engano, em 12,40%. Intermédica também cai 2% ontem e Grupo Ser Educacional aqui caindo quase 2%. Esses são os principais destaques da Blue Star. E hoje eu trago para vocês uma curiosidade. Então, se você quer participar da Cash 3, sim, oferta primária e secundária. Tem pessoas aí dentro da administração também dissolvendo ações dentro dessa oferta que é dupla, ou dúbia, sei lá, que tem como base 586 milhões. O setor é e-commerce, está bem sexy nesse ano de 2020. Então, o início das reservas aí, o cronograma está todo aqui no WhatsApp. Se você quiser participar do WhatsApp da Blue Star, que está bombando ultimamente, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é só clicar no primeiro link. Eu sempre deixo no primeiro link na descrição. Mas, basicamente, quem é XP, aí agora para clientes do XP, não só quem quer participar do WhatsApp, é só para você participar. A área lá de produtos, ofertas públicas, oferta pública, IPO, Melius, aderir. Então, essa oferta aqui deve movimentar. É um belo ticker, Cash 3, deve ficar popular. O preço está entre 10 e 12,50, então é um valor nominal baixo, deve gerar uma certa liquidez. E vamos ficar de olho nessa Melius aí que tem essa oferta. Quando sair todas as datas bonitinhas, a gente deve ter... Datas não, perdão, resultados bonitinhos, a gente deve ter informações melhores. Mas Melius, então, está aqui para vocês. Passado essa parte de resumão, vamos ver como é que foi o fechamento de ontem. Norte-americano, que a gente sempre dá uma olhadinha. S&P caiu, 0,15. Dow Jones subiu, 0,81. Hoje, sexta-feira, dia 16, Europa se recupera um pouquinho de ontem. Então, Alemanha, 0,28 de alta. Reino Unido, 0,70. Japão fechou em queda, 0,41. E Hong Kong fechou em alta, 0,94. Então, provavelmente, Hong Kong e China descolem da Europa de vez. Está certo? Devido não só à cultura, mas também ao estágio mais avançado de recuperação. E conhecimento também, porque foi lá que começou todo esse probleminha. Se há uma segunda onda, eu acho difícil que aconteça em território asiático. Asiático, principalmente na... Asiático de maneira geral. Eu acho que todo o povo asiático, cultura asiática, não povo, porque tem vários povos. A cultura asiática, de maneira geral, juntando todos os povos ali, eu acho que vai lidar melhor com a não segunda onda. Por isso que eles vão fazer de tudo para não ter segunda onda, porque tem essa cultura de ser um pouco mais disciplinada, de aceitação maior, Estado barra indivíduo, indivíduo barra Estado. Já a Europa e a América, nós e Estados Unidos, principalmente, já temos um pouquinho mais de dificuldade devido à cultura latina e também anglo-saxã, que não é muito chegada e está recebendo muitas ordens assim, a aceitação é menor. Então, me parece que a Europa vai se descolar da China de uma maneira bem grande, bem larga, principalmente se houver segunda onda. Por enquanto, os números são alarmantes na França, ou pelo menos começam a ser preocupantes na França, com possibilidade iminente ali, o Macron dizendo, de lockdown, de mais um lockdown. Bom, passada essa parte aqui dos índices, a gente passa para a direita. Vamos ver como está o petróleo e adivinha, nos 42 e 40. Então, deve ficar aqui, sinceramente, até o final do ano. Deve ter alguma treta com o lockdown europeu. Aí sim, alguma reunião da OPEC, coisa rápida assim, a gente vai ficar esperando a notícia. Mas, por enquanto, o estoque de petróleo norte-americano está vindo toda semana mais ou menos em linha. Então, nada de muita volatilidade. A gente espera que aconteça, pelo menos eu espero que aconteça até o final deste ano. Então, o petróleo está tranquilo, domado, com um pequeno estresse no mercado europeu, um pequeno estresse no mercado mundial. A gente tem, de novo, metais subindo. Então, prata e ouro sobem. Prata, 1%. Ouro, 0,18%. Neutro, barra subida. Minério de ferro, a gente tem lá no 120, 121. Então, realmente se confirmando aqui uma fase de lateralização. A maior foi de fevereiro, janeiro, barra fevereiro, até final de maio, até metade de maio, perdão. Então, devemos estender esse tipo de timing de novo, lateralização aqui para o minério de ferro, que também não é ruim. É tipo o petróleo, fica ali lateralizando em cima. Então, não tem problema, pelo menos na minha opinião. Passados os metais, a gente vem para o setor agrícola. Hoje, nós temos café caindo 0,9%, algodão subindo 0,42%, soja subindo 0,40%, trigo 0,16%, açúcar cai pelo primeiro dia na semana. Um pouquinho, neutro, barra queda e milho sobe forte. Então, bacana aqui milho. SLC, milho, bacana. Soja, bom também. Algodão também. Então, um dia contente para SLC. Passado aqui dos contratos de grãos, vamos para as proteínas animais. Dá uma olhadinha como é que está aqui o gado de engorda, que hoje eu vou trazer alguns gráficos mais chegados aqui da parte de proteína. Então, futuro suínos de novo nos 70, gado de novo nos 140, chegando muito próximo. Futuro de gado em pé cai um pouquinho mais, 0,55% de queda. Então, mercado resiliente. E hoje eu vou trazer para vocês o expresso da carne, eu acho que chama, expresso da proteína, para vocês acompanharem. Isso tudo vocês podem ter acesso no XP Expert. Caso vocês queiram saber como que se cadastra, porque nem eu lembro mais, porque faz tempo que eu me cadastrei, é só pedir para o Gui. O contato dele também está na descrição do vídeo. Bom, o que eu vou trazer aqui? Exportações de proteína. Primeiro com esse gráfico, para vocês darem uma olhada, o resumo das exportações. Agora nesse mês de outubro, segunda semana do mês de outubro. Então, subida de 11% em volumes, até a segunda semana de outubro foram exportadas 60 mil toneladas de carne bovida. A média diária foi de 8,6 mil toneladas, uma alta de 11% no comparativo ano a ano. Os preços, o preço médio ficou na casa de 4.204 dólares por toneladas, ou 4,2 dólares por toneladas, 4 mil, né? Patamar 6% inferior ao registrado em 2019. Então, isso aqui é um sinal de que talvez a alta do volume não esteja gerando inflação junto, né? Então, o preço está caindo 4% a mais em volumes. Então, assim, a média diária de faturamento cresceu 4% na comparação atual, atingindo 36,1 milhões por dia, tá? Porque isso é importante, você que tem Marfrig, tá? A exportação de bovinos é importante para frigoríficos de carne bovina, como a Marfrig, tá? Que tem 70% do resultado na América do Sul. Então, isso aqui, se você está lhe conectado com a Marfrig, é importante, tá? Você vai ter aí acesso a informações, esse expresso, tá? Das exportações, expresso de alimento, não sei como chama esse jornalzinho aqui, expresso alimentos e bebidas, tá? Credos para analista de alimentos e bebidas, Larissa Pérez, da XP. Então, aqui você pode acompanhar diversos gráficos que ajudam a você ter uma noção, principalmente de curto e médio prazo, tá? Em relação às exportações, se fala tanto, tá? Às vezes eles tocam também em dívidas, tá? Tem a parte de suíno, que aí é importante para a BRF, tá? Para Minerva também, tá? Aqui outros gráficos interessantes. Boi, resumo do mercado spot, tá? Então, altas no boi e o preço das ações se mantém laterais ou até queda. Então, começa a ficar cada vez mais alto aí o spread. Isso é interessante, tá? Isso é interessante. Olha só esse gráfico que coisa maluca, né? Boi, sazonalidade de preço, né? 2019 foi maluco e 2020 continua maluco, principalmente aqui de julho. De julho não, né? Principalmente aqui de junho pra frente, né? Tá? 2020 uma alta mais equilibrada, mas ainda assim uma alta forte, tá? Isso aqui é em reais por arroba, tá? Preço da arroba. E em 2019 foi um negócio maluco, né? Foi quase 90 graus. Então, me parece que 2020 é muito mais uma tendência consistente de alta, tá? Do que em 2019, que foi um negócio maluco, assim, 90 graus, tá? Vejam os outros três anos anteriores, como não houve essa super alta, como ficaram ali praticamente num platô se comparado a 2019, 2020. É um ciclo muito bom, tá? Que quem está aproveitando, quem aproveitou, na verdade, e está posicionado faz algum tempo, estar contando com a rentabilidade na carteira, sem dúvida nenhuma. Então, essa XP Expert é bacana. Se vocês quiserem saber mais, eu falo pro... Eu deixo o contato do Gui, porque ele é mais craque nisso. Ele vai saber como que vocês cadastram aqui pra esse tal XP Expert. Lógico que pra isso tem que ser, acho que, correntista da XP, tá? Bacana. Saindo, então, dos suínos, a gente volta aqui. Desculpem o barulho ao fundo, galera. Começou aqui, se vocês estiverem ouvindo, obras do meu lado, tá? Ah, mercado futuro hoje, neutro, tá? Todos eles, bem neutro. Eu acho que o que está mais pujante aqui é o alemão, com 0,65 de alta. Mas o resto, bem, 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 bem neutro. Então, nada a tirar de informação. Acho que hoje vai ser um dia a se observar, né? Pouca oscilação, tá? Não sei se vai ter algum destaque doméstico nosso, não tem notícia, pelo menos. A única notícia impactante que talvez seja é vendas de varejo norte-americana, mas aí pega mais a Amazon, né? E empresas do setor. Não traz o mundo consigo, né? Não é algo que vá sinalizar necessariamente um aquecimento, tá? Bom, passaram essas partes aqui mais gerais. Vamos lá para o nosso juros. Então, os juros andam, anda, perdão, bem lateral e é interessante que continue assim. Então, a estabilidade nos nossos juros está com tendência de ambos comprados. Ambos os players aqui comprados. Tanto o gringo quanto o brasileiro, muito próximos uns dos outros, como vocês podem ver no gráfico. A gente passa para o dólar, esse ficou mega volátil, né? Mega, mega, mega volátil, né? Conseguiu uma estabilidade aqui em agosto e depois cai, cai bastante gringos com possibilidade bem grande de inverter a mão, tá? Com possibilidade bem grande de inverter a mão. Então, veja como diminui aqui o azul ontem, tá? É o fluxo de ontem, o saldo, perdão, de ontem. O azul, o saldo de 5 dias e o cinza, o saldo de 21 dias. Estavam muito mais comprados há 21 dias atrás. Caíram forte. Então, de novo, de novo, vamos dizer se me enganaram. De novo, subiram e no price action fizeram isso aqui, tá? Eles fizeram isso, caíram e fizeram de novo isso aqui, ó, certo? Aí eu falei, galera, nessa terceira pernada de alta, rolou fluxo. Caiu já de novo. Então, volta, vai voltar para as bases, muito provavelmente. Nada sobe sem saldo, sem fluxo, não tem jeito. Ainda mais contrato futuro que é de curto prazo. Bacana, já no índice futuro, uma lástima, né? Uma gigantesca venda, galera. Gigantesca venda dos gringos. Olha isso daqui, tá? Então, isso aqui, só tem uma parte positiva disso. Mercado à vista, tá? A stock picking, não tem muito instrumento financeiro para o vinho. Então, eles venderam muito contrato futuro, mas muito contrato futuro. Rolagem aqui, tá? 14 de outubro. Então, lógico, o mais importante vai ser o fechamento da semana. Segunda-feira eu trazer para vocês. Mas zeraram posição e ontem não rolou compras homéricas, né? Então, provavelmente, devem ter aberto o contrato vendidos. Então, se há venda, pelo menos pontual, tá? E agora tem dois meses de contrato, deve vir uma atenção maior para o mercado à vista. E o mercado à vista está dando esse sinal. Então, compras do gringo aqui, já 1, 2, 3, 4 dias seguidos de compra, já passam para saldo positivo, tá? Pela primeira vez, sei lá, desde julho, tá certo? Então, de novo, saldo positivo forte na primeira quinzena de um mês. Vejam como eles fazem aqui um movimento até de price action no saldo. Bum! Isso aqui é importantíssimo. Se houver agora continuação das compras dele, ou seja, a linha verde continuar subindo, certo? E o preço cair, opa, aqui vai sinalizar oportunidade para curto e médio prazo, tá certo? Porque eu gosto bastante de estar junto com o fluxo estrangeiro, tá? Pois bem, agora notícias, né? Então, a Klabin anuncia aí que negociação sobre os royalties com a BNDES participação. Então, a primeira proposta envolvia o pagamento via emissão de 96 milhões de novas ações ordinárias da Klabin, que no início das negociações valiam um pouco menos de 4 reais por ação. Assim, a família receberia 367 milhões de reais em ações da companhia pelos direitos de uso de marca. Porém, com o aumento do preço da Klabin, mais de 1 real, sim. Foi o vídeo que bombou no começo do ano, né? O melhor investimento do ano, tanto que a LBN 3, 4 ou 11, principalmente a 11 tem mais liquidez, tá? Mas, enfim, a transação passou a ter potencial de remuneração, os controladores, de 470 milhões. Então, toma, tá? Valor que o BNDES não estaria disposto a pagar. Então, por um momento de mercado, o BNDES deu pra trás porque salgou, né? Salgou aqui mais de 100 milhões, tá certo? Acreditamos, é a opinião da Levante, do editorial deles lá. Acreditamos que essa notícia, embora extra-oficial, signifique que o desfecho dessa longa história, saída do BNDES, está mais próximo. Dessa forma, esperamos impacto positivo no preço das ações. Ah, sem dúvida, o mercado odeia o BNDES participação. As empresas adoram, porque ele só aparece quando elas estão endividadas. Mas, enfim, trazendo pra vocês o price action da Klabin, tá? Eu acredito, com essa notícia ou não, que ela tem ainda potencial de lateralização, tá? O dólar deve dar uma caidinha, assim como as exportadoras devem dar uma segurada. E essa segurada, eu analisei esses dois fluxos de queda aqui, tá? Cerca de 30% cada. Por enquanto, a Klabin, cerca de R$6 a R$7, né? 30% cada. Por enquanto, a Klabin caiu R$12. Então, tem aí uma margem, não digo de R$30, né? Voltando lá para os R$18, pode ser, tá? Mas eu tenho essa região aqui, de price action, até nem é ponto do Mestre Dividendos, aqui, ó. Essa região como preferida, tá? De pullback. Se ela der essa oportunidade, não essa. Ela está tentando brigar aqui nessa região, certo? Eu acredito que ela vai vir para baixo, um pouquinho mais para baixo. O que não é reversão de tendência, e sim oportunidade para essa empresa que está começando agora a se capitalizar, ou melhor, se capitalizar não, capitalizar o seu projeto gigantesco de expansão, que é o Puma, né? Covid, então, o que eu falei para vocês, as ações voltam a cair. França é a situação mais caótica. Estados Unidos começam a ter também pipocar ali. Em 22 estados americanos, um recorde. Então, sim, tá? A gente está suspeitando. A outra notícia ruim foi que o auxílio americano não vai vir pré-eleição. Mas eu colocaria um asterisco aqui, tá? Depende de um tweet do Trump, mas, por enquanto, Nancy Pelosi ali não está facilitando para o Trump. E várias fake news ali, né? Nossa, os Estados Unidos estão cheios de fake news muito mais fortes do que no Brasil. Incrível, tá? Incrível. Cuidado do Biden, cuidado do Trump, dos dois lados aí, bombardeio. Atualmente mais para o lado do Biden, mas segura, né? Então, eu não acredito em nenhuma notícia sobre o auxílio pré ou pós-eleição. Só dia a dia tem que apurar, porque isso aqui é crucial politicamente. Crucial, tá certo? Porque, de um lado, o Trump vai acusar que quem está segurando são os democratas. E, para o outro lado, os democratas vão falar que esse auxílio não é o correto. Precisa de mais. Então, é uma bomba ali para segurar politicamente. No nosso índice, se as coisas derrocarem de fato, eu só tenho aqui 87 mil. E, por enquanto, o mais provável é que ele venha aos trancos e barrancos, beijar aqui os 99,320 de cima para baixo. Esse é um índice BOV, não é o tradável. Tá certo, cara? Então, é isso que eu acredito para ele. Continua sem tendência. Nessa bandeira eterna aqui do segundo semestre. A bandeira do segundo semestre. Onde eu tenho o fim dela aqui em 87 mil, pelo menos, para o ano de 2020. E, na parte superior, o fim que eu tenho para ela é 110. Um rompimento falso dessa bandeira. Dentro da bandeira, 105, 160 e 99,320. Tá certo? É um movimento aqui que ele pretende, acho que deve fazer nessa movimentação. Pode até beijar os 100 mil para dar aquela notícia de headline, mas não vejo tendência ainda, tá? Não vejo tendência ainda. Tá perto, mas não vejo. O mês que vem é o grande. Agora, Marfrig, falei tanto da carne e tal. Marfrig, para vocês, tá? Ela acaba de tocar no IPO, eu comentei nos vídeos, que a região 16,76 era problemática, porque é o IPO e não deu jeito. Ela tocou lá e já tomou um baita de um. Isso é um gráfico mensal. Um mês inteiro de venda aqui. E depois, o próximo mês também de venda com uma ligeira compra atual. Então, o que eu acredito para ela? De novo, aqui. O movimento desse aqui. Bom, aqui. É isso que eu acredito para ela. É isso que eu acredito para ela. Padrões de lateralização. Nessa faixa de preço. Entre 13,46 sendo suporte, 16,76 sendo problemático. Passou o 16,76, opa, aí eu já começo a ver projeções contando com fluxos de alta. Aí eu já pego e faço as projeções aqui. Por enquanto, lateral. E se ela derrocar coisa de 46%, 50%, 40%, 36%, 45%, ela vem aqui para os 9,83, que é a região mais forte de suporte. 9,83, exatamente. 8,7 foi o momento da crise. Foi o melhor ponto e bateu exatamente lá. Igual Minerva. Igualzinho. Só que eu preferi a Minerva, no caso. E aqui, 9,83. Então, seria o pullback mais azedo, mas ainda assim oportunidade e não reversão de tendência. Certo, galera? Agora, calendário, única notícia às 9 e meia, venda de varejo americano. De resto, vejo vocês no chat, ar vivo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.